Na maioria dos casos de câncer de mama, não há uma causa específica, mas há alguns fatores que estão associados ao aumento do risco de desenvolver a doença, como a idade, menopausa tardia, não amamentação, consumo de álcool, obesidade na pós-menopausa e sedentarismo também. Os fatores hereditários são responsáveis por menos de 10% do número de câncer de mama. TV Difusora, junto com você, na prevenção do câncer de mama.